Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante pra gente saber que vocês estão gostando e também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, ok? Não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, que lá eu posto várias coisas. E qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam também, que eu posto coisas bem legais. Isso aí! O canal do Novote é JogaNoVote, se inscrevam lá. E o canal da Tia Graça, Tia Graça Games, se inscrevam também, que sempre nós três juntos jogamos Roblox e é bem divertido lá, ok? E hoje, pessoal, eu vou jogar um jogo do Ganso. Eu já joguei esse jogo faz muito tempo aqui no canal, só que agora lançaram uma atualização que dá pra dois jogadores. Eu trouxe o Novote aqui pra jogar comigo e como faz tempo a gente vai recomeçar, do começo, né? E se vocês quiserem que a gente faça uma série, comenta aí. Eu quero a série do Ganso, porque a gente vai continuar agora com dois jogadores e vai ser bem divertido. Então, bora lá. O nome do jogo eu vou colocar nos comentários, ok? Bora lá. Aqui, ó. Dois jogadores. Então, bora lá, Novote. Vamos escolher aqui. E vamos fazer vida de Ganso. Como é que é dois Ganso no mesmo mapa? Eu tô muito ansioso. Vamos lá, Novote. Vou aparecer o primeiro aí, ó. O primeiro Ganso sou eu. Tem que apertar X. Cadê eu? Cadê eu? Olha eu! Olha o Novote! Olha o Novote ali! Olha eu! Olha o Novote! Novote, ó. Eu sou esse do bico laranja e o Novote é esse do bico vermelho. E olha, tem uma diferença no bico, ó. É. Tem tipo um negócio aqui. Aham. Novote, então... Ha! O que que faz? Aperta A pra correr. Ó, pra correr. Uou! Olha aí! Faz tempo que eu jogo esse jogo que eu não lembro nem direito. Então, ó. Olha aqui, ó. Uou! Pessoal, qual que vocês mais gostaram? O Ganso Velhote, que sou esse aqui, ó. Vou andar. Fica parado, Novote. Ó, o Ganso Velhote sou esse aqui. Ó, ou o Ganso Novote, que é esse aí. Então, bora lá. Vamos seguir pras aventuras dos gansos. Vamos lá, Novote. Tem que seguir esse caminho aqui, né? É, tem que seguir esse caminho, eu lembro. Agora aqui, ó. Pressione o LT para se inclinar pra frente. LT. LT aqui, ó. LT aqui, ó. Ah, é tipo se abaixar, né? Pra passar pelo tronco. Ah, se abaixar pro tronco. Ó, passei. Passei. Ok, agora pressione o B para usar o seu bico. Ó, o B. Aqui, B. Ah, não. Tu abaixa e aperta B. Tem que se abaixar. Ó, Novote, quer uma bota velha? Pega uma bota velha e suja. Vou jogar em cima de ti. Pega essa bota velha, Novote. Pega a bota velha. Toma. Tu pode usar. Apesar de tu ter pata de gansos, tu pode usar essa bota aqui, ó. Toma. Cadê? Ah, tem que pegar só quando tá no chão. Ó, tem uma lata aqui. Peguei. Peguei uma lata. Toma uma lata. Dá pra jogar assim, ó. Ó. Abaixa só pra pegar coisas do chão. Ah, tá. Ele tá ensinando. A gente abaixa e pega, ó. Ó, uma bola velha. Essa você vai pegar. Ó, tu pegou. Me dá. Me dá. Me dá. É minha. Não pega. Não pega. É minha. É minha. Não vai pegar aí a bola. Aqui. É bola de... Essa aqui é de tênis, né? Sai. Não vai pegar minha. Pegou. Roubou. Ladrão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei. Peguei de novo. Agora, vamos ver. Ó. Seguindo. Aqui tem um portão. Tem um portão. Tem que abrir? É, abrir a fechadura. Então, no caso, aqui, ó. Pega aqui. Puxei agora. Puxa esse aí, Novote. Aqui de baixo. E... Puxa. Aí. Bora lá, bora lá. Abre aqui o portão. Tem que abrir, né? Eita. Quebrou. É, a coisa que eu cair. Quebrou. Quebrou. Tá lá, velho, esse portão aqui. É, o portão, velho. A gente tá quebrando aqui na fazenda, galera. Tá igual aqueles animais lá do zoológico. A gente tem que fazer silêncio por a gente não ser descoberto, né? É. Eita, agora. É, a gente nada, né, Novote? Ah, é verdade. Nós somos gansos. Nós nadamos. Tá tão boa essa água. Aqui, a gente... Ó, a gente nada mais rápido do que anda. Comida, velhote. Opa. Pega um fome. Maçã, quero. Sanduíche. Eu quero sanduíche também. Não, tem dois pedaços, Novote quer. Ah, é. Também. Me dê sanduíche aqui também. Tu não vai pegar. Esse sanduíche é meu. Peguei. Me dê sanduíche. Peguei. Eu peguei. Me dá. Não, tu deu o teu. Tchau. Peguei. Eu não quero maçã, eu quero sanduíche. Sanduíche, meu. De sanduíche. Ó, tem uma cesta de piquenique aqui, ó. Ah, deve ter mais comida. Tchau, é minha. Isso aqui é minha. Essa é minha. Volta aqui, velhote. Essa é tudo meu. É tudo meu. Sai. Peguei. Solta. Solta minha cesta. Usando aqui a minha asa pra... Ah, é. Minha asa. Pra cá. Volta. Solta. Acho melhor a gente dividir. Senão não vai dar coisa nenhuma. Voa. Será que a gente sabe voar? Ó. Se a gente voa, a voa, né? Voa. Eu vou tentar aprender a voar. Bora ver. Aprendendo a voar. Tem que correr pra decolar, ó. Voa. Correndo, tipo um avião. Voa. Olha. Eu tô voando aqui, ó. Eu tô aprendendo a voar. Só que eu não saio do chão. Tem um botão pra pular, né? Pra gente voar. Bora ver aqui. Ah, como é que faz? Eu lembro que tinha umas missões aqui. Sim, agora é contigo, né? Velhote, que tu já jogou. Faz... Eu acho que eu joguei há mais de um ano, galera. Quem lembra quando eu gravei aqui no canal? Comenta aí nos comentários. Porque faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Tem que haver. Eu lembro que tinha umas missões pra fazer. Tem umas missões? Aqui, deixa eu ver. Aqui. Ah, tá aqui. Ah, sim. Então, hein. Entrar no jardim, molhar o jardineiro, roubar a chave do jardineiro, fazer o jardineiro usar seu chapéu de sol, ansinho no laguinho, fazer o piquenique. Fazer o piquenique, ó. Levar a toalha. O piquenique, sanduíche. Ah, tá. Ah, levar pra toalha, na verdade, as comidas. Então... Cadê a toalha? Aqui é a toalha, a toalha. É muito fácil. Então pega a maçã. Maçã. Cadê o sanduíche? O sanduíche novo jogou lá. Aqui, achei um pedaço do sanduíche. Botei. Deixa eu ver se foi. Ah, a maçã já tá arriscada lá. A maçã já tá arriscada. Eita, tinha um outro sanduíche, tu pegou? Será que isso aqui já conta como um ou não? Tem que colocar os dois. Cadê? Eu acho que são os dois. Cadê o outro? Tinha outro pedaço. Tá lá do outro lado. Então bota aí. Joguei, deixa eu ver. Jogou? Deixa eu ver se... Não, tem que ser tudo. Tem que ser o sanduíche todo. Eita, tô muito longe. Vem pra cá. Bora lá, pega o outro sanduíche. Tava pra cá. Aqui, aqui, aqui. Eu levo o sanduíche. Peguei. Tchau. 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 Uhul. Tu passou por baixo. Manter LB pra aproximar e RB pra afastar. Ah tá, pra afastar sim. Entendi. Bora. Bora, levando o sanduíche voando. Cadê? A toalha. Nossa, ele é pra baixo aqui, ó. Tá indo lá pra cima. Você pode girar rapidamente e soltar o A. Sim. Bota. Agora foi. Deixa eu ver. Aê, sanduíche, maçã, abóbora, cenoura, geleia, garrafa térmica, rádio e a cesta. Será que a cesta tem tudo isso? Não, eu não sei. Acho que não. Acho que a cesta é só a cesta vazia. Bora. Bora. A gente tem que se unir, ó. Bora se unir, Novote. Ah, não preciso de ajuda. Pronto, tô levando. Vem cá. É o nosso piquenique. É o piquenique dos gansos. Agora? Ok. Aí. Oi? Opa. Falta abóbora, cenoura, geleia, garrafa térmica e rádio. Será que tem um cafezinho lá dentro? Bora procurar. Aqui. Rádio. Ah, tem um rádio aqui. Olha isso. Eita. Eita, desbagoçou tudo, velho. Tem uma pá aqui, ó. Cuidado. Será que a pá sai pro piquenique? Peguei. Vou levar. Vou levar. Vai, 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 leva o rádio. Ele tá fazendo barulho. Será que vai chamar a atenção de alguém? Ah, eu lembro que o fazendeiro vem. Eita, velho. Então, deixa aqui. Cuidado, que ele fica tentando... Dá pra desligar, não? Não sei. Deixa eu ver. Você tem que... Tenta desligar aí, vem. Desliga. Para. Cadê? Deixa eu ver se eu acho cenoura, né? Tem cenoura. Cenoura, parece que é dentro do jardim. Ah, dentro? Tem que entrar aqui, né? Como é que a gente entra agora? Deve ter alguma chave. Tem que ter uma chave, será? Será que a gente passa por aqui? Olha aqui a torneira. Mas o fazendeiro... É jardineiro, né? Ih, tu ligou ali, ó. Será que quando ele passar ali, a gente liga isso aqui? Ah, é porque tem uma missão aqui, ó. Pra molhar ele. É, molhar o jardineiro. É, molhar o jardineiro. Então, bora. Pera aí, eu lembro que é o rádio que vai fazer ele vir. Então, a gente tem que segurar o rádio, é isso? Deixa eu ver, então. Deixa eu pegar... Cadê o rádio? Pega o rádio. Peguei o rádio. Vamos! Vou chamar a atenção dele. Ô, jardineiro! Vem aqui! Jardineiro, estamos aprontando aqui. Aparece aqui, ó. Pegamos seu rádio. Ele vai passar por essa porta, será? Cadê ele? Cadê... Nada dele. Ele não tá aqui, não. Será que não tem uma entrada por aqui? Acho que não, não volte. Então, bora chamar... Cadê ele? Ele tá demorando, não apareceu. É, ele não apareceu. Bora colocar, então, de novo, o negócio lá. Porque a gente precisa colocar... O que precisa mais? Eita, apareceu! Apareceu, não volte! Apareceu! Eita, agora? Eu não sei, ele vai tentar pegar... Olha, ele quer o rádio. Eita! Não! Ah, socorro! Ai! Não! Não, 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 não! Corre! De lá, vamos entrar, vamos entrar! Bora, vamos entrar, vamos entrar! Já sei! Leva ele pra ele pra eu molhar ele! Ah, é verdade, bora! Não, ele pegou o rádio! Eita, cuidado! Eu vou levar ele lá, o rádio, ele vai... Pega o rádio. Você tem que pegar o rádio, ó. Você tem que que ele perceba ali, ó. Vai! Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou pegar. Fazendo barulho. Ah! Ah, vida! Vou pegar aqui. Ai, ele empurrou. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ele não deixa a gente pegar. Vou pegar, vou pegar. Molhei ele, molhei! Pegou! Pegou, boa! Peguei! Agora, agora eu tenho que levar ele lá pra eu molhar ele, vai. Vai, no bote! Corre! Pegou de novo! Mas agora, ó, tu fica lá, ele... Eu vou tentar... Vou ficar aqui. Eu vou tentar colocar ele pra vir pra cá. É, vai, porque tu tá entrando aí. Vai, entra. Ô, jardineiro, vem cá! Vem cá, jardineiro. Ih! Entramos no jardim. Ah, fizemos uma missão. Agora, chama ele. Pega o rádio. Como é que pega mesmo? É B. B, né? Vai, pega o rádio e leva ele pra ele. A gente vai apontar com ele também. Vamos trollar o jardineiro hoje. Vem! Vamos! Vem! Aqui! Vai, no bote! Vai! Molha! Liga! Vai! Molha! 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 Mais uma missão completada. Quantos tem? Ó, roubar a chave do jardineiro. Ah, bora, ele tem uma chave mesmo. Ah, tem uma chave. Vai lá, pega. Tem que pegar a chave dele. Deixa eu tentar pegar. Faz assim, eu vou correr. Ele vai ficar atrás do... De costa, né? E o rádio desligou. Ah, ele quer pegar agora. Eita, ele viu o rádio. Ai! Pega a chave. Pega a chave, no bote. Quase. Quase. Ele tem que virar de costas. Vira de costas. Peguei. Ai, ai, ai. Tá uma bagunça. Pegou. Boa! Agora tem que pegar. Não, ele pegou com o pé. Peguei. Pega, vai. Aê, conseguimos a missão. Ele pode pegar de volta agora? Pode, eu acho. Agora, fazer o jardineiro usar seu chapéu de sol... Como é que fazer isso? Como é? Não sei. Bora ver, então. Vamos tentar entrar lá. Ah, ele fechou. A gente não pode entrar? Ah, ele tem que abrir. Ele tem que abrir. Ele vai passar. Olha essa pá. Pode pegar, ó. Olha ali. Ele esqueceu o rádio. Agora a gente tem que... Ah, ele bagunçou. E lembrando que a gente tem que pegar a cenoura da plantação pra colocar na... Ah, é verdade. Vamos ter que entrar de novo no jardim. É, então deixa. Bora fazer assim. Deixa o rádio por último, ó. Porque tem cenoura, abóbora, garrafa, pelea, geleia. Tem muita coisa ainda. Peguei de novo. Deixa o rádio por último. Tem que deixar ele entrar, né? Bora pegar essa chave logo aqui, porque eu acho que a gente tem que ir. Ele deixou a porta fechada. Peguei, peguei. Então deixa. Ele vai passar pela porta do jardim e a gente vai. Olha, ele vai. Vai. Ele vai passar. Abre. Vai, ele deixou o rádio cair. Abriu, abriu, abriu. Boa. Bora. Ele não quer deixar a gente passar. Ele tá empurrando a gente. Mas a gente passa. Vai. Tchau. Entrei. Entrei também. Bora pegar a cenoura. Bora. Pega a cenoura. Cadê a abóbora? Abóbora. Cadê a abóbora? Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Ali é a abóbora. Eita, é gigante. Então bora. Será que eu... Deixa eu pegar. Pegou. Você quer que eu te ajude? Não, acho que pega a cenoura. Ah, então tá. Pega a cenoura aqui. Ele não pode ver que a gente tá pegando. Não, não tá vendo não. Peguei. Vamos. Eita. Eu fui te querer. Tu me tomou a abóbora. Vem. Peguei. Bora. Aê. Levanta a cenoura e a abóbora. Agora o piquenique tá... Tá completo. Tá completo. Espero que ele não venha buscar aqui, hein. Pronto. O que que falta? Peraí, coloca. Pronto. Geleia, garrafa térmica e rádio. Geleia, garrafa térmica. Vamos procurar. Tá aberto? Tá aberto. Ele deixou aberto. Aí. Bora, bora, bora. Silêncio. Eita, ele já viu que a gente pegou a cenoura. Bora lá, cadê? Geleia, geleia, geleia. Cadê? Geleia. Garrafa térmica aqui do lado, ó. Deixa eu pegar. Quero isso aqui, ó. Peguei. Cafezinho, bora. Peguei, bora. Bora, não. Ixi. Socorro. Ele viu. Ele sentiu falta. Ele pegou a geleia. Socorro. Corre. Não deixa ele pegar. Me dá aqui. Eita, agora ele quer pegar a geleia. Ah. Peguei os dois ao mesmo tempo. Peguei a geleia. Pega. Pega e leva lá que eu vou pegar aqui a garrafa. Eu vou pegar a garrafa. Agora ele tá procurando a chave. Corre, não pode. Ah. Ele tá atrás de mim. Corre. Socorro. Não consigo passar porque ele tá muito longe. Pera aí. Tá. Ah, esqueceu a chave. Boa. Ah, vem, vem, vem. Ainda bem. Não. Ele te viu. Ele lembrou. Vai colocar a geleia aí. Pronto. Ah, vai pegar a chave agora. Deixa. Pronto, pronto, pronto. Bora. Bora, bora. Corre, corre, corre. Ele esqueceu. Esqueceu. Ainda bem que ele esquece rápido. Muito bem, muito bem. A garrafa térmica. Peguei. Tem outra coisa, né? Bora levar logo pra ele, senão fica longe. Deixa eu distrair ele. Ele quer pegar. Vem cá. Sente falta. Sente falta da chave. Boa, boa, boa. Agora deixa ele lá. Deixa ele lá. Pronto. Aí só falta o rádio. Um, 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 como é? Um cisne. É ganso, né? Ganso? É ganso. Não sei lá, qual é a diferença. Aqui, ó. Vai. Pronto. Agora só falta rádio. Rádio. E ansinho no laguinho. Ah, tem que pegar o ansinho e jogar no lago. Bora lá. Ele deixou o rádio caindo, não deixou? Eu não sei. Ou ele pegou de volta? Ó, a pá. Deixa ele aí. A pá, aqui. Bora lá. Bora pegar o ansinho e jogar no lago. Bora, 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 bora. Ansinho, ansinho, ansinho. Tchau, eu te enganei. Eita, ele tá vindo a garrafa térmica. Cadê o ansinho? Onde fica mesmo? É, ansinho é de... Aqui. Tá, né? É isso aí. Bora, bora levar pro lago. Eita, é pesado. Quer ajuda? Bora, bora, bora. Aqui do outro lado, Novot. Aí. Do outro ali. Vai. Aqui, ó. Pera aí. Pronto, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora levar. Antes que ele venha, a gente tem que jogar no lago. Vamos. Tem que jogar no lago. Você que tá lembrando, lembrando dos entregadores. A gente tem que segurar junto. Tem que ir. Bora levar. Vem pra cá, correndo. Correndo. Aqui. Pra cá, pra esse lado. Antes que ele venha. Vem, vem, vem. Antes que ele venha. Tá vendo? Ai, ai, joga no lago, lago. Ai, joga no lago. Joga. Jogou. Aê. Eu tava levando pra onde? Pra toalha. Agora, ó. Só falta fazer o jardineiro usar o chapéu de sol. Como é que a gente vai fazer? Bora procurar o chapéu de sol dele e pegar. Aí deixa no chão, ele vai usar, né? Talvez. Ah, é verdade. Pode ser. Botar na frente dele, né? É. Vamos ver. Deve estar na mesa. Cadê? Aqui não tem. Aqui não tem alguma coisa? Não. Aqui, o que é isso aqui? Tem uma... Maçã. Derrumei água aqui. Pra cá, vamos ver se tem algum... Cadê esse chapéu? Aqui é abóbora. Não, repulho. É, não. Uma flor aqui. Peguei uma rosa. Pra cá. Nossa, até a rosa ele não quer deixar eu pegar. Só uma rosinha. Será que pra cá? Uma bota aqui e o chapéu? Ah, o chapéu pegou lá, Novote. Achei. Como é que pega? E agora? Não dá. Pega. Vai. Ah, tem que ficar aqui. Será que ele ia olhando a gente? Pega a bota. Peguei. Então já que ele não que vai usar, vai pegar uma bota. Será que não tem alguma coisa que a gente possa subir? Ah, essa caixa. Ah, é verdade. Mas pode. Bora puxar. Ou então a gente fica tentando pegar. Ele vai querer pegar o chapéu. É, pode ser. Vem cá, ó. Vou pegar esse chapéu se tu não usar. Aqui, ó. Eita, ele pegou a caixa. Vou pegar aqui, ó. Pega o chapéu, é nosso. Vem se tu não usar esse chapéu aqui. Agora eu vou pegar. Vou levar pra mim. Pega o chapéu. Vem cá, fazendeiro. Olha, ele organizou tudinho. Eu quero esse chapéu. Vem usar o chapéu. Ah, vai. Sobe em cima de mim, dá não? Não, acho que não dá. Pode dar sim. Tu subiu. Olha, ele pegou a bota. Bora ver se ele vai pegar e usar o chapéu. Imagina, tirou do lugar. É melhor eu já. Acho que tu consegue. Eita. Usa. Vai usar o chapéu, vai. Usa aqui, ó. Ah, não. É porque ele tá organizando. Tem que esperar ele organizar. Como será que a gente vai fazer pra ele usar o chapéu, pessoal? O que dá pra pegar? Só se a gente pegar o chapéu dele. Ah, eu peguei de novo a bota aqui. Deixa aí ele organizar agora a bota. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, ó. Ele quer organizar tudo. Como é que a gente faz pra pegar esse chapéu? Como é? Eu quero. Vamos ver se eu consigo subir aqui em alguma coisa. O chapéu é meu. Quero pular. Será que a gente pode pegar o chapéu dele? Mas é muito alto. Tá uma bagunça aqui. Ele tá correndo atrás de mim aqui. Bora. Agora a gente tem que ver como que... Será que tipo com chapéu de sol, então... Tem que fazer alguma coisa. Se a gente molhar as coisas aqui, sei lá... Vamos ver. Ó, aqui tem uma... O que é isso? Não, essa ferramenta não. Não tem nada, nada, nada. Ó, ele vai pegar ali o ansinho. Vamos ligar isso aqui. Vamos mexer em tudo. É, vai mexendo aí. Liga. Deixar ligado. Pegar essa maçã aqui, jogar no chão. E o chapéu, moço? O que a gente vai fazer? Será que a gente tem que tirar o chapéu dele? Esse chapéu... Eu queria subir. Subir na cadeira, não dá não. Deixa eu ver. Ó, eu tô olhando o chapéu, mas não consigo pegar, ó. Tem muito. Ou então a porta... Ó, aqui, ó. Eu tô fazendo aqui, ó. Barulho. Ah, é barulho, ó. Ele vai vir aqui. Mostrou um chapéu agora, parece. Vem. Não é abóbora. Ó, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Olha, parece um chapéu mesmo. Não, eu acho que é uma abóbora. Ó. Bora! Vai! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Novot, então bora terminar pelo menos a do piquenique, né? Então bora, porque ele pegou a geleia. Não foi? É, geleia e o rádio tá aqui embaixo. Bora pegar o rádio. Tá, vai, pega o rádio aí. Vamos, 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 vamos. Não, vou tirar isso aqui. Deixa eu te ajudar. Então tu pega. Tá, vai, pega. Vai, pega, que eu já tirei do lugar. Peguei. Cadê a geleia? Ele tá com a geleia na mão, né? Tá lá perto do, perto do, da... Do quê? Da toalha. Ah, da toalha. Então vamos lá. Aí a gente finaliza, né? É, aí. Não, 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 não. Essa missão, eu acho. Sai, 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 sai. Não. Corre. Não. Cadê, cadê a geleia? Aqui. Ali, pega a geleia. Vou pegar aqui. Vou pegar. Peguei. Peguei. Vem, velhote. Corre. Levou o rádio. Eita, no vote, o rádio quebrou. Eita, quebrou. Não vale ainda. Eu acho. Ele tá andando atrás de mim, socorro. Ele tá andando dentro da água. Não, sai. Sai daqui. Eu vou distrair ele. Vem cá. Aqui. Me dê esse rádio. Peguei, peguei, peguei. Vai, corre. Pra cá. Pronto, pronto, pronto. Vem, vem, vem. Vem, rápido. Ai. Não. Atrapalhe ele. Atrapalhei. Coloquei. Completamos. Fizemos o piquenique agora. Fazer o jardineiro martelar. Ah, apareceu uma nova. Ah, sim. Vai liberando novas missões, né? Bora, bora, bora. Então, bora. Sai. Vem cá. Tem que ser no lugar de... Tem uma ferramenta. O que é isso que ele fez? Acho que é tipo um martelo. Martelo? É, né? É, ele vai... Uma placa. Uma placa? Bora ver pra onde ele vai. Acho que ele vai fazer alguma coisa. Sai. Então, vamos... Abóbora. Nossa, ele mudou. Vai pegar abóbora? Vem cá. Vamos. Ah, tá. Quando ele quiser ver uma coisa, tu aperta aqui e ele volta. Sei lá. Ah, sim. Porque a gente chama a atenção dele. Vem, 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 vem. Vem. Não vai pegar nossa abóbora. Será que a missão acaba? Vem pra cá. Ah, só pega essa chave dele. Ah, é. Pega a chave. Volta aqui. Me dá essa chave. Pega a chave dele. Pra ele esquecer. Quase. Peguei. Pegou. Corre. Tchau, tchau, tchau. Vem cá, ele tá com a sua chave. Agora eu vou. Ah, ele sentiu falta. Sentiu falta. Bora, não pode. Traz pra cá. Será que é com esse ansinho aqui? Ah, não vou te... Vai. Vai. É isso mesmo. E agora? Pega. Pega o chapéu. Deu. Quase. Vamos. Subindo aqui. Peguei. Pega. Puxa. Puxa. Socorro. Perúdo consegui. De novo, subindo. De novo. Ah, então descobrimos como é que é. Ah, era isso. Faz tipo uma escada. Pega aí. Será que ele vai... Ah, tem que ficar segurando até ele chegar? É. Acho que é. Deixa eu chamar ele aqui. Eu tô voando. Vem cá, seu jardineiro. Estou com a cabeça presa no chapéu. Estamos com a sua chave. Uhul. Ah, ele vai ver tu mexendo e ele vai querer usar. É. É isso mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, vem. Eita, eu caí sem querer. Pra cá, ó. Vem, vem jardineiro. Não, não é isso que eu quero, não. Ele pegou a abóbora, acredita? Eita, ele pegou a abóbora. Será que eu não sou... Ah, não. Já... Não foi a nossa, né? Vem cá. Tu tem que trazer a chave. Eu vou pegar... Não, já sei. Eu pego a chave. Tá com ela aí? Tô aqui. Só que agora o Ancinho, ele tem que voltar praquele outro lado. Deixa o que tenta pegar. Porque eu derrubei. Eu derrubei sem querer. Bora ver, bora ver, bora ver. Ah, ele tem que organizar. Ah, tá. Lá vai, ele vai organizar. Então deixa ele organizar. É bom que ele organiza, a gente fica aqui só olhando e depois é só puxar e vamos pra aquele chapéu. Tá bom, olha aí. Enquanto isso eu vou pegando isso aqui, ó. Ele vai olhar o Ancinho, ele vai botar ali em cima de novo. Vai. Aí. Vai, vai, coloca aí. Boa. Agora é só derrubar. Pra derrubar. Como é derrubar mesmo? Não sei o que eu fiz. Ah, pronto. Eita, é difícil, né? É, foi sorte aquilo. Deixa eu ajudar ele também, ó. Tá aí, lá vai. Pra organizar aqui. Boa. Aê. Aqui tem o que, hein? Ah, tem que usar esse Ancinho. Peraí, calma. Tem que ir virando assim, ó. Pro outro lado, pro outro lado. Acho que tem que segurar e tipo, ele... Ó, ele vai colocar a placa. Ah, então pra martelar, ó. Pra martelar o dedo, como é que é? Tem que dar um susto nele, né? Ó, ele vai colocar o martelo agora. Ah, é verdade. Ele vai dar um susto, né? Tem que dar um susto. Aí, quando ele for, dá um susto nele. Já! Não, não deu certo. Acho que quando ele começar. Tá. Vamos esperar. Eu vou fazer agora. Foi? Não. Não, ainda não. Aí, quando ele for indo... Ainda não, tem que ser. E... Quando ele for bater. E... E... Já! Aê! Conseguimos! Conseguimos mais uma missão. Eita! Abriu a porta. Bora, bora passar. Deixa ele aí. Ah, ele não quer usar o papel. Será que ele pode voltar pra esse depois, assim? Não sei. Fazer. Bora. Saindo aqui, saindo aqui. Será que tem outro jardineiro aqui? São dois? Não sei, deixa eu ver. Quebrar a vassoura. Prender o menino na cabine telefônica. Fazer o menino usar os óculos errados. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro é o quê? Quebrar a vassoura. Cadê a vassoura? Aqui o menino. Ah, é com a bola, será? Não sei. Eita, esse menino. Tem que ter cuidado com ele. É, primeiro vassoura. Ixi, outro ancinho aqui, ó. Não, isso aqui não é vassoura, não. Cadê vassoura? Ah, vassoura. Pega, pega no bote. É lá atrás da gente, né? Pega a vassoura. Vem, vem. É só pegar a vassoura. Quebra a vassoura. Vou pegar. Pega a vassoura dela. Não. Ai. Peguei. Puxa, puxa. Puxa lá. Puxa. Porque eu puxei. Peguei. Puxa de um lado e puxa de outro. Quebramos. 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 Isso é pra aprender a não mexer com os gansos. É, agora prender o menino na cabine telefônica. Acho que é chamando a atenção dele, né? Ou então pegando a bola, né? É. A bola, tenho quase certeza. Então bora. Pegar a bola lá. Cuidado, cuidado. Não vai te ver. Não vai te ver. Não vai te ver. Vem. Eita, eu sumi. Por aqui, ó. Por aqui eu vou. Deixa ela aí que ela esquece a gente. Ó, peguei um avião aqui. Será que serve? Será? Ó, serve. É, serve. Vai, vai. Vem, vem, vem. Bora. Cadê a cabine? É aqui? Tá fechada. Tem que abrir? Não sei. Será que tem que pegar a bola? Tem que quebrar o vidro? Não sei. Eu lembro que... Eu não lembro como eu abri. Abre. Será que tem que puxar? Ou então a gente... Chamando ele aqui, ele vem e abre, né? Ah, pode ser também. Cadê ele? Vem aqui, menino. Menino. Vem cá. Ou então a gente joga a bola lá? Vem cá. Vamos jogar futebol. Vem cá. Vai lá. Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Vem. Eita. E agora? Vem pra cá. Tem uma pessoa ali, ó. Olha, ele tá vindo. Vem. Corre. Corre depois. Corre. Olha, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Vai, abre. Aí. Ah, ó. Desamarrar aqui o tênis dele dá, ó. Ah, tá. Vem. Abriu. Abriu. Vamos fechar. Agora vai. Prende ele lá. Tem que pegar isso aqui? Prende, pega, pega, pega. E joga lá dentro. Olha, ele tá sem óculos. Ah, óculos dele. Segou óculos dele. Vai. Pronto. Agora vamos prender ele. Agora vamos. Fecha. Vai, você vai empurrar. Porra, empurra. Vai. Como é que empurra? Não sei. Fecha. Será que tem um botão lá dentro? Não sei. Ó, tem uma mulher ali, né? É. Tem outra pessoa. O que é isso? Acho que tem que... Vai. Faz assim, ó. Faz assim e ele vai lá pra dentro. Aqui, ó. Caiu. Tem um óculos errado. Ah, tá. Peguei o óculos. Agora é só levar. Vamos fazer essa do óculos, então. Então, vem. Vem, menino. Qual que é o óculos? Onde tem aqui? Fazer ele usar os óculos errados. Tem um por aí. Ali, óculos ali, ó. Na loja. Onde? Esse aqui, é? É, pega aí um. Pega. Peguei. Aí, traz. Leva lá pra ele. Vou levar. Corre, corre. Isso, boa. Agora ele vai... Deixa eu te ajudar, menino. Vem cá. Vixe, ela vai pegar os óculos. Vem cá, aqui, ó. Peguei. Aê, usou errado. Ok, então. Qual o próximo? Prender o menino na cabine do telefone. Fazer alguém recomprar suas próprias coisas. Aparecer na TV. Fazer compras. Colocar na secha. Escova de dente, papel higiênico. Eita, é muita coisa. Galera, é difícil, hein? Recomprar suas coisas. Bora tentar prender ele bem aqui. A bola? É, eu acho que é com avião. Aqui, ó. Ele vai lá, ele. Vai pra lá. Vai. Vai, 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 vai. Aê, prendeu. Ah, tá. Porque ele ficou, tipo, com medo. Ficou preso? Ah, é, prendemos. Uhul. Então, fazer alguém recomprar suas próprias coisas. Como assim? Será que pegar a coisa e botar em outra loja? Não sei. Bora pensar aqui como é que faz. Só se alguém, tipo, a gente vê alguém comprando alguma coisa, aparecendo na TV. Ah, eu lembro que é aqui. Vai, entra aí. Bora, vai entrar. É alguma coisa daí mesmo que eu lembro. Entrei. E agora? Aqui é alguma câmera, sei lá. Cadê? Por aqui, será? Ó, tem um botão aqui. Aperta. Aqui. Ah, beleza. Ah, aqui, ó. Olha a gente na televisão. Uhul. Sai daqui, corre, velhote. Corre. Vamos pegar a gente. Agora nós somos estrelas de televisão. Já aparecemos na televisão, pessoal. E agora, vamos lá. Próximo. Fazer alguém recomprar suas próprias coisas. Não sei como. Será que tem... Aqui tem um rádio. Vamos ver se tem alguém comprando, né? É. Deve ter alguma pessoa vendendo. É. Aqui não tem nada, hein? Aqui dá pra abrir? Não. Não. Como é que a gente vai fazer, tipo, pra... Então, bora fazer essa aqui, ó. Colocar escova de dente, papel higiênico, escova de cabelo, enlatado pro outro... Eita, muita coisa. Na cesta. Que cesta? Ah, cesta de supermercado. Eu vi aqui. Aonde? Eu vi uma no chão. Em algum lugar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Bora. Então, escova de dente. Onde é que tem? Escova de cabelo, bem aqui em cima. Deixa eu pegar. Vou pegar a cesta. Tem que ajeitar a cesta, né? Tá, vai. Pega a escova. Ela viu, ela não viu. Aqui, Novote. Nossa cesta. Vamos fazer compras no supermercado. O Arlip. Ixi, virou. Tem que virar, né? Vira. Deixa eu ajudar. Vira lá do outro lado. É na outra ponta. Aê. Vira aqui. Aê. Agora pegar. Agora pega. Coloca dentro. E. Vai. Opa. Aê. Foi. Agora. Tem escova de dente, né? É. Papel higiênico. Papel higiênico, 21. Peguei. Então, vou logo procurando aqui outra coisa. Opa, caiu errado. Ela me viu. Eita. Cuidado. Cadê a escova de dente? Aê. Agora escova de dente. Onde é? Vou ficar distraindo aqui. Cadê a escova de dente? Eu não sei. Será que é aqui em cima? Vem cá. Não me pega. O que tem aqui em cima? Não me pega. Sai, moça. Ai. Escova de dente. Aqui em latadas. Tem umas latinhas ali. Deixa eu pegar. Ah, não. Ela tá aqui. Deixa eu pegar uma lata então. Peguei. Pegou. Corre. 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 Vou pegar alguma coisa só pra distrair ela aqui. Eita, ela tá vindo atrás de mim. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Não, pegou a nossa. Me dê essa lata. Peguei. Me dê essa lata, moça. Aqui, ó. Vem, velho. Vai lá. Pega lá. Aproveita. Faz a festa aí. Aí. Agora é só. Não, é minha. Essa vassoura é minha. Tá muito longe. Tá muito longe. Tem que chegar mais perto. Pô, Gabriel, que eu não consigo. Então, vamos pra cá. Tô. Ó, tô. Coloquei. Ó, em latados. Agora, produto de limpre... Vegetais. Tinha vegetais. Frutas e vegetais. Tem uma... Tipo uma coisinha ali. Cadê? Aqui, ó. Frutas. Vegetais é cenoura ali, né? Não, ó. Ah, então. Cenoura. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar dentro. Eita, será que vai caber? Coloquei. Foi? Frutas e vegetais. Já foram. Ih, só foi. Agora, produto de limpeza e escova de dente. Que produto de limpeza é o quê? Eita. Eu acho que é... Vamos. Não deixa ela pegar nossas coisas. Aqui, ó. Ah, pega a vassoura. Será que é produto de limpeza? Peguei a vassoura. Que produto de limpeza é isso? Peguei. Pega, pega. Que eu tô aqui luto. Bora, 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 bora. Ó, vou pegar a vassoura. Não me pega. Eita, eita. Só falta escova de dente agora. Não me pega. Onde que tá essa escova de dente, pessoal? Não me pega. Cadê a escova de dente? Vem pra cá. Pronto. Aê. Agora só falta escova de dente. Deixa eu pegar aqui. Peguei a vassoura. Onde que tem escova de dente aqui? Eita. Eita. Vem pra cá. Cuidado. Ela tá tentando pegar a gente. Eu acho que tá nessa parte aí, ó. Bora ver. Escova de dente, escova de dente, escova de dente. Não tem nada de escova de dente aqui, pessoal. Será que é aquela... Não, aquela de televisão. Sai, moça. Escova de dente aqui. Será que você quer uma escova de dente? Não, isso aí... Bora quebrar tudo aqui logo. Deixa eu tentar pegar qualquer coisa aqui. Bora procurar. Será que isso é escova de dente? Lata. Guarda-chuva. Óculos. Escova de dente é... Deve ser bem pequeno. Será que é aqui no voto, ó? Nessa parte aqui? Flow. Dá pra pegar, não, aqui? Eu tô passando por baixo da... Como que a gente vai encontrar uma escova de dente, pessoal? Será que tá no bolso dela? Será? Não, pra cá. Pra cá não tem escova de dente escondida? Nenhuma escova de dente aí guardada. Será que é o menino que... Aqui, ó. O que é isso? Produto de limpeza. Ah, aqui. No lixo, será que é? No lixo. Eita! Vamos bagunçar aqui. Derrubar. Derruba. Eu acho que tem escova de dente. Escova de dente! Aqui, aqui, aqui. Pega. Pega. Boa, boa, boa. Bora completar, bora completar. Ê! Espero que ela não me veja. Espero que ela não tenha mexido na nossa cesta. Mexeu não. Eita! Aê! Foi? Produto de limpeza, ela pegou. Ah, não, tá aqui fora. Porque caiu. É isso, né? É. Pega. Pega, pega. Colocou? Aê! Agora só falta fazer alguém prender a comerciante na garagem. Tem uma garagem aqui, não tem? Essa garagem aqui, como é que abre? Ah, tem que trazer ela até aqui. Aí ela vai abrir, será? Será? Aí a gente prende. Ó, novo item na lista de tarefas, é isso. Vem cá, moça. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Vem, vem, vem. É só pegar um item dela. Pega um item, aí tipo, corre. O que que eu posso pegar? Não, deixa eu pegar de novo. Pega lá, o avião. Mas o avião não é dela. Esse aqui, ó. Tava vendendo, a gente pegou. Ah, foi? Eu pensei que era do menino. Tava pra vender ali. Acho que é filho dela. Então vem, 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 moça. Aqui, ó. Aqui. Pega, pega, pega. Pega esse de baixo aqui, ó. Peguei você. Peguei. Ah, não, ela tomou. Aqui, aqui. Ela vai abrir, ela vai abrir, ela vai abrir. Ou não? Não, pega esse alho poró, sei lá. Pega o alho poró. Peguei. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre aqui. Abre aqui. Ela vai abrir, ela vai abrir. Agora sai. Agora ela vai abrir. Ela vai abrir? Ela tem que abrir pra pegar, ó. Aí. Vai! Ela vai abrir. Prende ela, prende ela. Ah, tu vem aqui, ó. Prende ela. Ah, tu tem que levar ela, sai correndo e depois puxa, entendeu? Ah, tá. Não, puxou, tu ficou preso. Ela vai abrir, ela vai abrir. É, ela vai ter que... Entendi. A gente pega o negócio, sai correndo, ó. Aí ela vai vir pegar a gente e a gente corre. É. Aqui, ó. Ó, eu vou atrair ela aqui, aí tu fica bem pra puxar esse negócio. Corre, corre. Aí vem, 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 vem. Pronto. Jogou. Vem, Vinovote. Puxa, puxa, puxa. 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 Aê! Aê! Prendeu! Prendeu, né? Prendeu, é. Cadê? Não apareceu. Tá preso. Não aprendeu. Ela tá presa, ó. Tá mesmo. Agora, fazer o comerciante, fazer alguém recomprar essas próprias coisas. Eu não sei como é que faz isso. Não tem ninguém comprando. Ah, sabe o que é? O menino pegar a bola dele e botar pra vender. Mas ele tá preso lá ainda? Ah, ele saiu já. Vamos pegar uma coisa. Mas você não tem mais comerciante. Vamos pegar... Ó, os óculos dele, ele tá até hoje tentando... Bora ajudar ele, Novote. Ele tá meio confuso. Vem cá. Ele tá com medo. Ah, o avião dele, tu disse que não era dele? É. Ele tá vendendo aqui. Mas cadê a moça que tá presa? Tem que dar o óculos pra ele, eu acho. Ó, ela aqui, já saiu. Então, bora. Cadê os óculos dele no... Ó, o antigo. Aqui, ó. Esse aqui é o dele, ó. Aí bota pra ele comprar, né? É. Pronto. Bora, vem. Pronto. Ai. Ah, não. Não, moça. Esses óculos aqui são... É do menino. Ela tá pegando... Ah, tem que chamar ele. Ele vai perceber, né, que os óculos dele estão ali. Vem cá. Então, ele vem, ó. Agora, ele vem. Vem cá. Peraí, eu já sei. Vai levando ele pra lá. Agora, agora... Pra cá, ó. Ele vai pra lá, ó. Vai comprar os próprios óculos dele, o próprio negócio. Aqui, menino. Vem, menino. Pra cá. Bora, menino. Levanta. Vai dar a volta aqui. Aí, pronto. Agora deixa, deixa aí. Ele vai comprar. Agora ele vai sozinho, né? É porque tem que sair daí. Tá atrapalhando. Tá, então vou ficar aqui. Pronto. Ó, agora vai. Ele vai comprar o avião. Ah, o avião que era dele, né? Que era dele, a gente colocou no mercado. Ele vai recomprar, galera. Agora deixa a coisa acontecer naturalmente. Lá vai. Ele vai comprar, então. Bora ver se vai dar certo. Ah, ele vai comprar. Ele vai na... Ali, ó. Cadê, cadê, cadê? Vai comprar. Ele pegou. Ele pegou e não comprou? Como assim? Ele não vai pagar, não. Ele foi. Ele pagou. Eu acho que são os óculos. Não são, não? Só se a gente pegar o avião de volta. Aqui. Tem que botar pra vender. Tem que dar pra ela. É, eu acho que tem que colocar ali, tipo, em cima da... Aqui, ó. Ah, vai. Ali no caixa, né? Onde é o caixa? Aqui, ó. Bem aí. É. Pronto. Na balança. Sei lá. Agora ele vai apagar. Agora sai. Deixa eu... Vamos ver o que vai acontecer. Eita, velho. O que tu fez? Bora ver. E agora? Eu acho que tem que colocar aqui no voto, né? Não na coisa de brinquedos. Ela vê o menino pegando, não faz nada. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Pronto. Agora aí tá. Agora ele vai... Vai lá. Ela vai ver, né? É. Agora ele vai pegar e comprar. Vai, compra lá. Ah, ele vai apagar. Vai apagar, vai apagar. Ah, é. Deu certo. Deu certo. A gente colocou, galera. E? E vai... Vai comprar. Como eu consegui fazer? Ela tá comprando. Tá comprando, ó. Pagou. E foi isso? Ah, porque ele disse que era dele e ela disse que não. Ah, ela vai ter que pagar, hein? Então, ó. Pagou. Pagou. Aê! Deu tudo certo, galera. Conseguimos concluir todas as missões, então. Se vocês querem que a gente continue essa série, galera. Eita, é novote? Acho que... Ih, eu abri uma próxima fase. Próxima fase. Próxima fase, né? Próxima fase aqui. Vamos ver. Só explorar aqui. Olha, tipo... Eita, olha isso. É dentro da casa, será? Pode ser. Não sei. A gente vai entrar. Ah, tem outro jardim ali. É um jardim novo. Ih, tem um fazendeiro. Tem piscina para ver as missões. Ah, ainda não deu. Eita, é longo, né, esse percurso? Uhum. É uma casa agora. Ixi, agora. Como que a gente entra? Não sei. Aqui tem uma partezinha, ó. Aqui, ó. Ah, invadimos. Ixi, invadimos uma casa. Ah. Agora, ó. Agora são essas missões. Só que vai ficar para o próximo episódio, se vocês quiserem. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tchau, novote! Tchau! Tchau!